Na BR-343, trecho que liga Parnaíba a Luiz Correia, quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão frontal entre estes dois veículos, no fim da tarde de domingo. Segundo o relato de testemunhas, o veículo vermelho com placas de Buriti dos Lopes tentou fazer uma manobra e acabou invadindo a pista deste outro carro, que vinha no sentido oposto. Duas crianças sofreram pequenos ferimentos e foram atendidas ainda no local. Juntamente com outras duas mulheres que estavam no veículo de cor grafite. Chovia no momento. Os dois motoristas evadiram-se do local e não foram identificados pela Polícia Rodoviária Federal até o momento.